Dois modelos de thumbnail criado, galera, aqui, ó, pelo chat GPT, porém, aqui eu utilizei o Photoshop e eu vou utilizar agora o Canva, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai criar. Primeiro eu entrei aqui no chat GPT e perguntei aqui, ó, me ajude a criar uma thumbnail para o vídeo Segredos Revelados, as dicas de não sei o que mais lá. O tema é Segredos Revelados. Beleza. Aqui ele me deu o passo 1, galera, ó, fundo vibrante. Use um fundo colorido e vibrante para atrair a atenção dos espectadores, cores, fã, laranja, não sei o que mais, não sei o que mais lá. Aí eu venho aqui agora, pessoal, abri o Canva, vou criar aqui, ó, uma arte do zero. Na barra de pesquisa eu vou digitar aqui, ó, miniatura do YouTube e vou selecionar aqui, ó, criar uma, né, em branco. Cliquei aqui, pronto, pessoal, agora eu tenho aqui, ó, miniatura em branco. E vamos aqui agora para a parte do chat GPT. Dois, pessoal, título em destaque. Coloque o título do vídeo em letras grandes e chamativas posicionando no centro da thumbnail. Isso não sei o que mais lá, se você quer mais lá, você vai ler aí o bagulho aí muito louco. E eu vou pegar aqui o título, ele é Segredos Revelados. Venho aqui para o chat, na parte... Venho para o chat não, pai, venho para o Canva, na parte lateral esquerda. Eu vou clicar aqui, ó, em texto. E em texto, galera, você pode selecionar aqui, ó, já alguns modelos. Como, por exemplo, Biscoito de Leite é um modelo aqui, ó, que eu achei legal. Vou apagar essas outras opções que estão aqui embaixo, que não tem nada a ver. Dou dois cliques, pessoal, selecionei. E vou escrever aqui, ó, Segredos Revelados. Com capes lock, né, para ficar o texto alto. Segredos Revelados. Pronto, vou clicar fora para você ver o que acontece, ó. Está aqui, não está legal. Clico novamente, arrasto para a esquerda, arrasto para a direita. E vou subir ela, galera, até ficar aqui, ó. Com isso aqui, galera, se não te agradar, você tem aqui também, ó, a opção, ó, de espaçamento. Você clica aqui e você pode estar selecionando qual que você acha melhor, ó. Arrasta para o lado, para baixo, para cima. Você vai fazer o que você quiser e achar melhor, beleza? Segredo Revelado. Vou deixar aqui do jeito que está. Mas vamos seguir o passo a passo. Fundo Vibrante. Use o fundo colorido e vibrante para atrair a atenção dos espectadores. Cores como laranja, azul ou vermelho podem ser uma escolha de não sei o que mais lá, pai. No Canva, você pode chegar aqui na lateral esquerda. Rolar para baixo, temos aqui a opção de fundo, onde você tem alguns fundos aqui, ó, galera. E temos as cores aqui em cima em gradiente ou cores sólidas. Mas você também pode selecionar fotos, como digitar aqui na barra de pesquisa Neon. Já que ele falou que é cores vibrantes, vamos botar aqui, ó, fundo Neon. E você pode selecionar o que mais te agrada. Porém, em DPC Toriais, tem aqui a carta na manga Upload. Clica aqui em Upload e você vai fazer o Upload clicando aqui, ó. São imagens que você baixou da internet. Você pode estar baixando aqui, ó, pessoal, em algum site, né? Vou dar uma dica muito rápida aqui. O Pexel, você pode estar baixando aqui alguma coisa e outros mais, beleza? Como eu já baixei, vou clicar aqui, pessoal. Ele vai ser aplicado aqui na minha thumbnail, né? Eu arrasto para o canto e arrasto na outra pontinha aqui, ó, até encostar aqui embaixo, beleza? Só que aqui, galera, ó, a fonte aqui tá preta e o fundo laranja, né? Eu não sei se tá legal. Eu vou clicar aqui em alterar a cor. Eu posso estar selecionando aqui, ó, pessoal. E escolher as cores aqui, arrastando pra lá e pra cá e selecionando aqui. Eu quero branca, deixo ali em branca. Com ela selecionada branca, eu vou aqui agora, pessoal, em efeitos. O efeito eu vou colocar aqui, ó, sombreamento, beleza? Coloquei aqui sombreamento. Vou escolher aqui embaixo a cor preta. Volto, galera, ó. Clico aqui em cima de novo nessa barrinha aqui, ó. E aqui eu venho a distância, né, que eu quero aqui esse sombreamento. A direção, deixa pro lado de cá. Você roda do jeito que você quer. O desfoque, deixa ele aqui. E a transparência, né, pra deixar pretão, beleza? Pronto, tá ali, galera, ó, segredo revelado. Se você quiser, galera, ó, clica no nome novamente, ó, clica em efeitos. Você pode colocar também aqui, ó, galera, ó, contorno, ó. Clica aqui em contorno, a espessura do contorno, né, se você quiser dar um destaque maior. E aqui você vai estar alterando a cor. Clica aqui novamente e seleciona a cor que você quer. Aí clica aqui atrás de novo, galera, ó, pra você tá ajustando aqui, ó, segredo revelado, beleza? Se você colocar o efeito de contorno, pessoal, ó, o sombreamento vai ser retirado. Então você decide se você quer contorno e sombreamento e você sabe o que eu falei, beleza? Pronto, clicou aqui, o que é que vai acontecer agora? Nós vamos seguir o passo aqui, ó, número 2. 3, pai, imagens relacionadas ao YouTube. Adicione ícones ou imagens que representem o universo do YouTube, como logotipo do YouTube e não sei o que mais lá. Aqui o que é que eu vou fazer? Você pode estar pesquisando aqui, pessoal, em elementos, né, e digitar aqui YouTube e escolher alguns aqui que você clica em ver mais e seleciona. Porém, o DPC tem aqui a parte do upload. Eu já fiz aqui, galera, o upload do nome do YouTube. Você vai abrir o Google, pai, clica aqui em imagens, YouTube, ferramenta, cor, transparência, seleciona o que você quer, botão direito, salvar imagem, beleza? E aí, na hora de fazer o upload, você vai baixar de onde você salvou. Eu vou deixar ele pequenininho aqui no canto para depois eu decidir o que é que eu faço com esse Benedito, beleza? Vamos aqui para o outro passo, pessoal. Foto de YouTube de sucesso. Inclua pequenas imagens de alguns YouTube famosos e miniatura menores. Você quer mais lá? Você quer mais lá? Você tem que ler, pai. Como eu já falei, já fiz o upload aqui, baixei no Grug e agora eu vou selecionar esse e selecionar esse. Foram os dois colocados aqui, galera, ó. O que é que eu vou fazer? Como eles são do mesmo tamanho, eu não preciso ajustar, né? Eu agora clico em um, seguro o Shift, clico no outro e vou diminuir as duas aqui ao mesmo tempo, galera, ó. Pronto, coloquei aqui. Agora vou clicar fora para desmarcar e selecionar somente a do lado direito. Jogar um pouquinho para a direita, beleza? E agora para dar um destaque, galera, o que é que eu vou fazer? Vou colocar um elemento de fundo, né? Que eu vou aqui em elementos. Vou desmarcar aqui no meu YouTube. Temos aqui, ó, linhas e formas, galera. Clico nesse aqui, ó. Como é uma foto quadrada, né? Eu vou clicar no quadrado. Só que veio aqui, ó. Vou clicar aqui fora para desmarcar e marcar ele de novo. Só que ele veio aqui, ó, nessa cor, né? Eu vou alterar para cor branca e vou jogar ele aqui, galera, ó. E vou arrastar para ficar, ó, do tamanho dele aqui, maior. Botei maior. O que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui na parte... Com ela selecionada, galera, você clica aqui em cima nos três pontinhos e tem posição. Ou clica aqui fora, galera, ó, para desmarcar. Aí vai vir aqui agora a posição. Pronto, vamos aqui em camada. Que pode estar aqui, organizar. Você vai em camada, todas e sobre posição. Bota camadas e todas. O que é que você vai fazer? Clica nessa branca. Arrasta para baixo de quê? Do carinha ali, mano. Ó, agora você segura o Ctrl e rola o mouse para ficar grande para você enxergar, beleza? Vamos clicar aqui, galera, ó, fora para desmarcar. Clica de novo para marcar. E vamos agora com a setinha do teclado, ó. Ó, ajustando o bagulho para ficar muito louco, pai. Beleza? Feito isso, o que é que você vai fazer? Clica aqui, ó, pessoal. Duplicar, pai. Fez outro, igual, arrasta para o lado na mesma altura. E, como eu falei, agora clica aqui, ó. Posição ou clica fora, pessoal. Tira o Ctrl, clica fora e vem em posição. Pega ela aqui, galera, ó, que está aqui. Arrasta para trás, ó. Beleza? Ficou atrás. Segura o Ctrl, dá zoom de novo e vamos para a direita. Não vai, por quê, DPC? Porque tem que clicar fora para desmarcar e clicar nela de novo para selecionar. Agora vamos botar aqui no olhômetro, pai, que nós é olho de águia. E pronto. Segura a conta novamente, desenrola para cá e já está quase saindo nossa Thumbnail. Vamos agora aqui seguir a dica número 5. Elementos visuais adicionais para tornar o Thumbnail ainda mais atraente. Você pode adicionar elementos como seta, balões e falação e não sei o que mais lá. O que é isso, DPC? Mano, você vai clicar aqui em elementos e vai digitar aqui setas ou o que você quiser. Temos aqui, ó, pessoal, elementos gráficos, né, que são as setas de elementos gráficos. Temos aqui vários modelos de seta, né. Você pode clicar, entrou aqui, a cor não te agrada nem tamanho, você ajusta aqui, ó. E com ela selecionada, você pode clicar aqui em alterar cor para vermelho. Ah, DPC, mas ela está ao contrário, mano. Não está apontando para o lugar legal. Clica em inverter, pai, ó, inverter assim e clica aqui nessa paradinha e gira. Você vai fazer o movimento de Black Chain, ó. Arrastou aqui para ficar gigante e botou para cá, beleza? Deixa ela aí, clica aqui fora. Ah, DPC, mas ela não tem sombra. Como ela é um elemento, eu não consigo, né, ó, se eu botar editar a imagem, eu não consigo ter o efeito que eu quero nela. O que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar ela, clicando aqui, ó, galera, ó, dupliquei. Tiro uma para não me atrapalhar. E aí, de baixo, né, eu vou colocar a cor dela, que seria o preto, mano, ó. Vou botar o preto e agora eu boto o vermelho de novo em cima. E eu mesmo ajusto aqui a direção da minha sombra, ó. Ela vai virar uma sombra, beleza? Se você não gostar, pai, como eu não gostei, por exemplo. Oh, droga, eu vou coisir o negócio errado. Eu vou apagar essa seta e vou fazer o pilode, mano, ó. Pilode de quê? Fazer o pilode de arquivos. Eu venho aqui agora na minha pasta. YouTube, super. E aqui eu venho para setas, galera, ó, que eu já tenho aqui o modelo. E vou selecionar essa aqui. Pronto, carregou aqui. Para carregar, dou um clique e ela chegou aqui. Eu vou diminuir o tamanho, ó, galera, ó. Como eu falei, ela está ao contrário. Você vai inverter, né? E agora vai girar. Pronto, botei essa daqui. Está de quebrada. Pronto, galera. Clica fora. Clica dentro dela. Deixa eu ver se dá para editar ela. Efeito de sombra ela que tem. Clico nela aqui, ó. Drop. Eu venho agora aqui o ângulo. A distância, galera, ó. O ângulo está errado. Está para cima. Eu quero ela assim. E o desfoque. Tamanho. A cor e a intensidade. Deixa esse negócio aqui do jeito que está. Agora eu vou dar uma aumentada aqui para ela ficar godiseira. Beleza? Pronto. Deixei aqui. Clico fora. O que é que eu vou fazer? Está faltando aquele efeitozinho, né? Que no Photoshop eu fiz aqui, ó. Esse efeito aqui de sombra é muito louco. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em elementos novamente e venho aqui em sombras. Deixa eu ver se é isso mesmo, pai. Achei aqui, ó. Elementos gráficos, pai. Eu achei aqui. Clico nele. Ele está aqui. O que é que você vai fazer, meu parceiro? Você vai aumentar esse de gamado. Vai ficar do tamanho do Black Giant todo aqui, ó. Ó. Cliquei aqui. Novamente inverter verticalmente. Ele ficou de cabeça agora, ó. Acho o contrário. Nós deixamos ele ali. E clica fora. Mas, DPC, tem alguma coisa errada. O bagulho está ali em cima dos outros. Amigo, clique em posição. Você vai fazer o que agora? Vai pegar esse que é a sombra, arrasta ele, joga todo para baixo. Ele vai ter que estar em cima somente da parte amarela, beleza? E aí ele não vai fazer nada mais além disso. Em sobreposição, deixa eu clicar aqui para ver se é alguma coisa. Não tem nada de mais aqui. Então está tudo certo, beleza? Agora eu clico nesse nomezinho do YouTube e arrasto aqui, ó, galera. Centralizo. Por que, galera? Você pega a posição aqui, ó, e você pega todas, né? Você tem que colocar o nome por cima, porque ele é branco, destaca. A seta é por cima dessa sombra para ela não ficar escondida. As duas imagens do cara, você entenderam? Vai fazer assim para ficar tudo legal. Depois de feito isso aqui, galera, é muito simples. Você vai salvar sua thumbnail e compartilhar. E aí você vai clicar aqui em baixar. Baixar. Que tamanho, galera? Deixa em PNG. O tamanho, né? Está 1280x720. Eu deixo do jeito que está aqui, porque a gente não tem, né? Outra opção. Clica em baixar. Pronto, galera. Baixou aqui. Vamos dar um clique. E vamos ver nossa thumbnail que a gente acabou de criar com o Canva, pai. Se eu te ajudei, deixa o like. Se inscreve para fortalecer o canal DPC Tutorials, pai. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto